Olá meus amigos, no meu vídeo de Fazendo Café de hoje tem uma surpresa para vocês. Olhem ali atrás, quem nasceu hoje, uma hibiscus. Mas o tema de hoje, gente, é a turminha antivacina. Então eu vou fazer o café, vou mostrar uma receita nova para vocês, tá? E a gente vai falar sobre os antivacinas. Todo mundo aqui da Resistência falou e eu vou falar também. Vamos nessa? Vem comigo! A receita de hoje fica por conta desses queijinhos aqui, ó, que vão junto com o café, tá bom? São pedacinhos de queijo, queijo branco. E eles vão dentro das xícaras de café e a gente faz junto com o café, eles derretem e fica uma delícia. Então eu vou preparar aqui a câmera e vamos para o nosso vídeo. Bom, como eu já ia falar do tema de hoje, vou acender o fogo do café. É sobre o nosso grupo antivacina, nosso não, né? O grupo deles, antivacina, em que nós temos que combater. Como teve a famosa, que já todos nós já conhecemos, a reportagem da Folha de São Paulo. Vou deixar linkado aqui embaixo, tá? Vou deixar linkado aqui embaixo os canais da Resistência Científica. Vocês têm todos eles listados. E muita gente já falou sobre o assunto e eu vou falar também. Eu tenho direito de falar porque eu traduzi justamente sobre isso que eu vou falar. Como é que se propaga o sarampo, tá? O sarampo, ele tem um vírus, ele tem um vírus muito forte, muito resistente. Que ele fica horas vivo, fora, no ar, pairando no ar até que ele morra. Então, se a pessoa respira esse vírus, bota esse vírus pra dentro, né? Respira e esse vírus tá por perto. E ela inocula esse vírus, esse vírus entra dentro dela. Os termos técnicos que vocês me desculpem. Não é a minha praia, mas da Mariângela Cabelo, do Todos pela Saúde. Ela pode explicar com mais detalhes do que eu, mas basicamente é isso aqui. Esse vírus, ele vai, uma pessoa que respirar, vai se infectar com sarampo e ela só vai saber disso daqui a um tempo. O vírus não se manifesta, o sarampo não se manifesta assim de primeira, não. Ele passa semanas, às vezes meses até que ele se manifeste. Acontece que essa pessoa que está com o vírus já está inoculada e não sabe, não sente sintoma nenhum. Então, o que acontece? Quando ela tosse, quando ela espirra, quando ela sopra, principalmente em ambientes fechados, as pessoas que não estão vacinadas estão pegando esse vírus também. Aliás, esse vírus, ele tem capacidade de ficar um tempão vivo ao ar livre. E sabe quantas pessoas esse único vírus que a pessoa tá botando pra fora pode infectar até que ele morra? Dezoito. Aí vocês me perguntam, como dizia o Marcelo Rezende mais uma vez, eu sempre falo isso, né? E aquelas pessoas que não podem se vacinar, porque tem algum problema imunológico, porque tem alguma alergia à vacina. Essas pessoas têm que estar dentro de uma bolha protegida. Existe um termo técnico pra isso também. E em termos de 98% da população da comunidade tem que estar vacinada pra proteger aquela pessoa. Acontece que os grupos antivacinas são muito maiores do que 2%. Então aquela pessoa nunca vai estar protegida. Se você, pai, não permite que seu filho se vacine e ele vai pra escola e infecta outras crianças, você é o responsável e pode responder criminalmente. Já existe uma lei que pra entrar na escola tem que apresentar a adernitinha de vacinação contra o sarampo. Cadê meu direito de fala? Eu vou deixar aqui embaixo também linkado. A reportagem, a entrevista que Nilda Grass Tyson fez com uma epidemologista famosa, premiada, onde ela explica com detalhes sobre isso. E vou deixar linkado também o meu vídeo. Eu avisei, porque eu fiz um primeiro vídeo antes do sarampo chegar no Brasil. E depois, quando o sarampo chegou no Brasil, eu fiz o vídeo. Eu avisei, eu refiz o vídeo. Então eu tô voltando ao tema, porque a gangue do caixãozinho branco tá aí. E, gente, vacina não tem efeito colateral nenhum. Tem? Dói um pouquinho? Se a pessoa sente alguma coisa depois que tomou a vacina, é porque ela já estava com problema antes de tomar a vacina. A vacina não faz mal nenhum, gente. Então, bora se vacinar, bora vacinar seus filhos. E parem com essa palhaçada de não se vacinar. Os antivax têm que ser combatidos. É esse o tema. O café já tá fervendo. Tá? Aqui a gente bota os pedacinhos de queijo. Dentro da xícara. Eu não uso açúcar. Queijo branco é permitido pela minha dieta, tá? Aqui. Então a gente bota os pedaços de queijo aqui dentro. O café já tá fervendo. Eu já aqui já completei o tema da antivacina, né? E a minha colaboração junto à resistência científica. Que, aliás, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, nos canais da resistência científica. Que o link vai pra aqui na descrição. Se inscrevam no meu canal também. Eu continuo querendo alcançar as 4 mil views. E dependo de vocês pra isso. Preciso que me ajudem a divulgar meu vídeo. Não só os da resistência científica, mas o meu também. Claro, né? Para que eu atinja essa meta. E possa melhorar o meu cenário. Já que vocês querem que eu pare de fazer café no cenário na cozinha. Que não vou parar. Então, tem muita gente que gosta de me ver fazer café na cozinha, né? Falem aí, gente. Falem aí se vocês gostam ou não. Coloquem aí embaixo. Então, muita gente tem certeza disso. Tem vários inscritos aqui. Eu posso botar um monte de print aqui de pessoas elogiando meu café. Quando eu faço vídeo fazendo café. Ó, tá subindo o café aqui. Segunda parte. Colocar o café no coador. Café é a moda antiga. Olha aqui, gente. Lá atrás no cenário é pra pô-la. Essa camiseta aqui. É do Hobbit, né? Senhor dos Anéis. Better and Better Again. Tá aqui escrito a escritura do anel, né? Do Um Anel. E olha, gente. Tinha roupa na corda, no varal. Sabem que tem uma expressão carioca? Aliás, acho que é conhecida no Brasil todo, né? Que diz assim. Tem roupa no varal. O que significa isso? Quando a gente fala que tem roupa no varal, é que tem algum espião, tem alguém escutando, que não é pra escutar. Porque vai levar a informação pra outra pessoa, que não é pra receber. Tá? Então, cuidado. Tem roupa no varal. Mas eu tirei a roupa do varal. Tá? Pelo menos isso. Gente, acostumem-se com o mencionado tomando café. É o que eu posso fazer. E o conteúdo aqui é importante. Tá bom? Então, muito obrigado. Tá feito o meu café. Daqui a pouco eu vou lavar isso aqui tudo. A sujeirinha que eu fiz aqui com o coador. Esse café pode ficar aqui, que depois eu posso reutilizar. E muito obrigado. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.